O que nós precisamos são políticas, projetos, que a gente possa, ao decorrer de um ano, fora do período eleitoral, conseguir atrair técnicos do governo federal para que eles nos atentam de maneira satisfatória, para que a gente possa, de fato, ter a mesma reciprocidade. Aquilo que é enviado do polo industrial, advento das arrecadações com toda a infraestrutura que o Estado já detém, subsidiadas pela questão da Zona Franca de Manaus, e que o governo federal possa, desde que seja informado antecipadamente, nos atender de maneira satisfatória. A melhor iniciativa hoje para combater o feminicídio, essa falta de respeito com as nossas mulheres, é elas terem uma renda. Inclusive, o nosso projeto, a nossa bandeira prioritária, concomitante com a educação e a saúde dessas mulheres e de suas famílias, é realmente que ela tenha uma renda. Uma renda que ela possa contar, que ela possa não só alimentar a sua família, comprar seu rancho, mas que ela também possa ter aí sua manicure, seu cabelo, seus cílios, situações femininas, para que ela tenha uma higiene íntima melhor e não dependa, às vezes, do parceiro que não tem recurso. Muitas brigas nos lares advêm dessa falta de cuidado, de carinho pela falta de recursos que há nas casas. Eu tenho certeza que com essa renda de R$ 1.500,00, que essa mulher que esteja ali classificada no risco, que esteja passando por uma humilhação, por uma privação, e que seja assistida pelo Estado com maneira eficiente, ela com certeza vai poder sair dessa humilhação, dessa degradação.